É, estamos aqui para dar um recadinho bem bacana, você que gosta de colecionáveis, você que gosta de articulados, fiquem de olho, qual que é a promoção lá do Primo Dido, Zório? Bom, a promoção são os ingressos para o 4 dias da Comic Con 2016, né? CCXP. Na faixa, você que quer ir na CCXP, na faixa. De grátis. Eu ia fazer na lua. Você que quer ir na faixa, com passagem, se for fora do... Com passagem, e de volta, se for de fora do estado, né? Você que ficou de Manaus vai tirar sorte grande, hein? O do Acre. Não existe. É mentira, não. Mentira, acrianos! Você que quer ir na Comic Con, você que quer ir na faixa, você que quer conhecer a Luciana Silva, passar noites... Noites com a Luciana Silva estão incluídas? Estão inclusas. Não, os dias tudo bem, mas as noites acho que não. Como é que faz, Zório? Olha, você tem que curtir a página do Primo Dido Colecionáveis no Facebook, a página dos figuraças no Facebook e dar o clicar lá no sorteio, hein? Acho que ele falou, dá o... Eu já percebo, dá o que coisa. O que que tá valendo esse sorteio aí? Olha, além dos ingressos dos quatro dias lá da CCXP 2016... Com passagem. Com passagem, né? E de volta. Mais quatro pessoas ainda concorrerão a figuras que o Primo vai sortear lá. É, com passagem não é que nem o Ari que tem passagem na polícia lá em Osasco. É passagem aérea. Então fiquem de olho, dê uma olhada lá na página do Primo Dido, dê um clique lá no figuraço, dê uma olhada nos nossos vídeos e se prepare. Você pode vir aí para a Comic Con na faixa e conhecer a Luciana Silva. Tem um jantar com a Luciana Silva incluído, eu acho. O último lugar para o perdedor. Vamos ver, a gente podia dar um jantar com a Luciana Silva, né? Poderia, né? Vamos oferecer, lançar aqui agora já? Jantar com a Luciana Silva, você paga, mas a Luciana vai. Fiquem conosco! Boa sorte aí no sorteio. Até mais! Tchau!